Poc vida louca, vida louca, poc vida louca, tudo que o mundo tem Esse hoje eu te mato, a sua rima deu trabalho, na verdade é o último ato É o último ato nessa arte, falo de marciano, eu lembro até de Marte Mas você sabe que a rima até se encerra, astronauta, pega Marte, mas esqueceu da vida na terra Então, que eu faço conteúdo, fica puto, por isso que eu te mato, eu nem fico de luto Até porque é o do rock que já tem o swing, não é Marte, o do rock hoje é Mark Luther King É a Marte, então pode pá, você rima bem e Marte é igual a Chágua lá Aê, sinceramente, senhor papo, você tenta comigo, mas seu espírito é o próprio A Chágua e Marte, minha rima aqui é próspera, mas que eu saiba, o gelo não é água em fórmula sólida? A ideia lírica do rock e Disney é a grande literatura e também química Mas você é substituto, eu prospero, eu não sou sub, hoje você perde aqui de 2 a 0 Aê, então pega gelo, você tenta comigo, você sabe que emprestar de par é atropelo Atropelo e eu sou underground, 2 a 0 sim, eu tô ganhando o primeiro round Quer dupla, você sabe a rima no rebude, então vou te levar pra fazer mais dobra no estúdio Ah, legal, eu fico bom, mas minha drobra também que vende o som Sabe por quê? Sinceramente, pé de par, você nem que fale mais do som, não, mochila, eu vou te carregar Pra me carregar no som, você sabe que agora eu ajusto no tom Sabe que agora é que você é moçava, óbvio do rock e vai pro do rap pra fazer agregação cultural Não, é pra, então... Junto aí, tio Daí isso, primeira vez, naquele jeitão Seu деньги aí mal dizendo em sim, gritam, facets, né, pra um grita pro outro, certo? Oamen Moraes que had até o do rock Uma vez é só o fã do pai Uma santa 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 do lado direito até o faro mas não sei pra quem achou que foi o faro família faro bióquio o arco é zero só que eu te diarro que o zê agora eu tô mais zero agora eu tô mais zero a quem disser ae meu grande está na casa esse vídeo é do menor olha bravo estamos juntos censura na bienal de velho ignorante o que vocês querem ver sérgio pôr é bandido lava jato é uma gang o que vocês querem ver eu falei não vou até pra puxar grito mas você sabe que na batalha eu já te explico até porque agora que eu faço minha parte são oito versos e o assunto é temarte mas você sabe que eu tenho até swing e claro que eu falei de martin luther king mas você vai entendendo que eu vou casar teu time e ganhar teu sonho o faro e o heavy a dream vai meu legal eu faço o que cê sabe agora é do instrumental sinceramente vai pra puta que pariu para de babar ovo e grito e porra picando em brasil mas não para que eu esteja casando se todas as apostilares que eu vou desentendendo sinceramente não proceder e porque a minha rima mais do que eu venci e aí 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 eu vou fazer no free cê sabe o improvisado aí mano sinceramente cê sabe cê sabe cê caô já é o grito do maior barro tanto que passou muito terror e vou lá na pulada por isso que eu falo que a sua ideia não é fraca cheia de decorada na rima que é poesia sua lenda pode ir lá e vou pra nada de eufania mas foi forte isso é indiferente cê tenta comigo um parceiro entre o suficiente sinceramente mano cê tá ligado e pode ir pá eu posso ser branco ou ser preto só tem que a cultura representar oito malice barulho pra essa batalha família cês ouviram aí manda os MC gritou pra um gritar pro outro certo família vamos olhar do direito até o faro barulho só pra queixou que foi o faro família tá bom barulho do rock barulho barulho só pra queixou que foi o rock família do rock faro do rock papo papo show Obrigado.